é a linha do YouTube seja bem-vindo a mais um tutorial e hoje vou te ensinando vocês e como tá baixando o outro lançamento aqui é o jogo voodoo vince remasterizado pessoal para PC o jogo é super levinho para PC aí pessoal o jogo tá remasterizado e é isso vamos lá para o tutorial a primeira coisa que você vai fazer é baixar a partinha do jogo que o jogo pede 1,85g pessoal e aí depois terminar de baixar o jogo é só abrir a pasta e dessa pasta vai acontecer esses arquivos aqui pessoal que portam a imagem ISO se você tiver Windows 7 vai precisar dar uma coisa ou então você pode estar utilizando WinRap só para você estar extraindo na ISO mas se você tiver Windows 8 ou 8.1.10 basta dar dois cliques ou então botão direito montar pessoal a depois pessoal que ama a imagem você vai vir nesse setup botão direito executar como administrador a música aqui pessoal e aqui o diretório você vai instalar o jogo aqui vou deixar arquivos programas x86 voodoo vince remasterizado pessoal mas se eu for 32 bits vou deixar arquivos para arquivos de programas fales aí você exposta o diretório você dá um next e marca de baixo marca de cima para criar o ícone desktop dá um next e install pessoal instala aí e depois finalizar marca todas as caixinhas pessoal com atual o DirectX e ver registro tudo pessoal aí depois você finaliza depois instala tudo finaliza aí depois você vem em crack pessoal copia esses três arquivos fecha vem no ícone que criou na área de trabalho botão direito em cima dele pessoal abrir local do arquivo e aqui dentro você vou colar o crack substitui os três arquivos destino marca essa caixinha e continua pronto pessoal agora você pode fechar e neste ícone que está na área de trabalho você vou dar botão direito nele pessoal propriedades compatibilidade marca o campo de acontar esse programa como administrador pessoal aplique e dê um ok e é isso pessoal agora você pode estar construindo um jogo aí que vai estar funcionando no seu pc normalzinho aí um jogo leve remasterizado super foda pessoal e é isso esse foi o tutorial de hoje se você gostou deixa aquele like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos valeu e até a próxima pessoal fui tchau tchau